Você me tem quando quer Você vai e vem quando quiser Mas eu não sou seu Eu não sou de ninguém A gente é o que é Eu vou sozinho até onde é Até quando Deus quiser Ou quando a noite me trouxer alguém Tudo bem Eu sei que sou tão fácil pra você Tão fácil que você nem ver Tudo que eu sou Que eu não sou mais seu Eu não sou de ninguém Você pode entrar sem bater Pode vir quando bem entender Eu não vou te pôr na rua A casa é sempre sua Que pode beber do meu vinho Vai ter sempre o meu carinho Acender a minha chama E deitar na minha cama se quiser Tudo bem Eu sei que sou tão fácil pra você Tão fácil que você nem ver Tudo que eu sou Eu não sou mais seu Eu não sou de ninguém Tudo bem Tudo bem Eu sei que sou tão fácil pra você Tão fácil que você nem ver Tudo que eu sou Tudo que eu sou Eu não sou mais seu Eu não sou de ninguém Eu não sou mais seu Obrigada, gente.